E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de após para o jogo do Boca Juniors contra o Santos, beleza? Semifinal da Libertadores e antes de eu passar a análise para vocês, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Vamos lá para a análise então, nós temos esse jogão aí pela frente, times argentinos contra times brasileiros, ontem o Rive enfrentou o Palmeiras, tomou uma sapatada do Palmeiras e agora nós temos o Boca enfrentando o Santos, né? A rivalidade lá existe entre o Rive e Boca Juniors e existe aqui no Brasil também o Santos entre Palmeiras, né? Então será que nós temos uma final somente com times brasileiros no Maracanã? Pode ser um confronto do ano, né? Entre os times brasileiros aí, mas vamos lá para esse jogo então, né? O Santos chega aqui com uma surpresa, querendo ou não, com a excelente fase do Marinho coroando, o bom trabalho do Cuca também e o excelente aproveitamento como visitante fez com que o Santos chegasse até aqui, passou diante de um Grêmio que é muito copeiro, né? Que está sempre avançando de fase ali e chegando nas fases finais das Copas que disputa, inclusive está na final da Copa do Brasil e agora o Santos tem o Boca Juniors pela frente em La Boboneira, né? O time do Cuca é o 100% ideal que ele esperava aí para esse jogo, não tem nenhum desfalque, não tem nada, né? Tem a volta do Soteudo que nem jogou nas quartas de final, mas vai jogar agora e do lado do Boca Juniors, né? O Boca Juniors está aproveitando ali a boa fase do Carlitos Tevez que é muito experiente tem 36 anos de idade, está jogando muita bola lá na Argentina, na Copa de Garmano Maradona e entra para esse jogo aí com as casas de apostas dando favoritismo para o Boca Juniors, né? E aí, será que é esse favoritismo todo? Será que o Boca Juniors vence com facilidade esse time do Santos? Lembrando que o Santos está invicto, né? Jogando como visitante na competição E aí, quando eu fui olhar a cotação para esse jogo, eu olhei aqui a linha de handicap, né? Menos um a favor do Boca Juniors pagando 2,20 E o mais um Santos a 1,74 A gente já viu o Palmeiras fazer o que fez ontem contra os argentinos E agora nós temos uma cotação muito esticada a favor do Santos Será que o Boca Juniors consegue vencer por dois gols de diferença? Talvez vencer, mas eu acho que dois gols de diferença, eu acho que é muita coisa aí Para essa partida, eu acho que é uma linha bem esticada As duas equipes chegaram até aqui por competência própria Então, acho que a disparidade técnica não é tão grande assim de uma equipe para outra Por isso que esse mais um Santos me chama a atenção, né? É minha sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês Lá na OITBET está pagando 1,74 Vocês concordam comigo? O que é que vocês acham, hein? Realmente o Boca Juniors é tão favorito assim? Quero que vocês coloquem no comentário, né? Coloquem nos comentários de vocês Se você ainda não tem conta no OITBET, o link para as caras achar está na descrição Entra aí no meu canal no Telegram também, é totalmente gratuito O link está nos comentários E é isso As análises do Brasileirão estão disponíveis aqui para vocês Dos Jogos do Brasil, da rodada do Brasileirão, rodada 28 Confere aí E até o próximo vídeo